Deputado, conceda a palavra ao nobre deputado Edmilson Rodrigues Pissol do Pará. Vossa Excelência tem um minuto. O projeto Belo Monte enseca mais de 100 quilômetros da Volta Grande do Rio Xingu. E de forma meio inexplicável, o governo já deu concessão para exploração mineral a uma empresa canadense, a Belo Sun, que fará algumas perfurações até 540 metros de profundidade. Criará dois grandes lagos, um com 3 quilômetros por 400 e outro com 1,1 quilômetro por 500 e poucos metros, provocando a necessidade de construção de duas grandes barragens para conter os rejeitos e explorar o ouro. E agora está obtendo terras ilegalmente sem o controle do INCRA. Deve ser investigado o crime tanto da concessão para exploração do ouro quanto a compra ilegal de terras diretamente de bolseiros sem respeito aos órgãos públicos federais. Obrigado.